Serão permissionados ao todo 34 barcos. As licenças serão distribuídas da seguinte forma. 6 para pesca de espadarte, 26 para atuns, 1 para calamar argentino e calamar vermelho e 1 para caranguejo dourado. Podem participar empresas ou cooperativas de pesca brasileiras inscritas no Registro Geral da Pesca. De acordo com as exigências, os barcos integrantes das listas de embarcações pesqueiras que praticam a pesca ilegal não vão ter permissão para arrendamento. Mais informações no site do Ministério da Pesca.